Primeira edição do Gráfico do Futuro, Aliança 360. É com muito orgulho e alegria que anunciamos esta aliança inédita pela educação da indústria gráfica. Neste projeto, Agifa, Koenig Bauer e Toyo Inc. têm a missão de compartilhar seus conhecimentos e experiências aos profissionais do setor gráfico. Na primeira edição temos um encontro marcado com alunos e professores do Senai. Na ocasião, representantes das três gigantes do mercado gráfico farão palestras sobre inovação, tecnologia e gestão com foco no dia a dia dos profissionais e nas necessidades práticas do mercado. Siga nosso canal para acompanhar os bastidores desse projeto.